Melhor top vence, Juqueira. Cara, não é porrada não, mas eu já enfrentei top laners 15 vezes melhores que eu, cara. Broken Blade, Darshan, Hauntzer, Impact. E eu te falo tranquilamente que se a minha matchup for injogável pra ele, sei lá, eu de Vayne, o cara de Renek, ele não vai ganhar de mim, mano. Por causa dos champions, não porque eu sou o melhor que ele. Apanhou pra todos? Cara, apanhei pra todos, irmão. Apanhei pra todos. Nas primeiras duas semanas, né? Depois a gente foi absorvendo um pouquinho o conhecimento e lançou 90% winrate. Internacionalmente, meu parceiro. Meu Deus, sobrou Ione Jungle pro Yota. O cara tá 1-1 na MD3. Lançou Ione Jungle Blind Pick. Tá ligado. Quem tá afim de perder uma luta hoje? Olha, ele tem Ignite. Eu tenho TP. O A1 dele é mais forte por causa do Ignite. Porém, o meu sustain é absurdo. Assim como o dele. Será que ele vai vir do horas Shield, chat? As horas Blades? Eu consigo ganhar no sustain. O do horas Shield eu acho que eu não ganho, não. Nice. Os dois trocaram. Eu vou ter sustain depois. Não ainda. Safe. Nice, nice, nice. Ele tem flash? Tem, mas eu tô com muita vida pra ele matar. Não, não, não. Não, 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 não. Fica, 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 fica. Relaxa, fica aí, fica aí, fica aí. Não, 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 não. Não, não, não. Fica aí. O cara tá de Ignite, fica aí. Por que você tá puxando? Porque eu tô... Onde tá? Ah, o cara tá aqui ainda. Vem cá, vem cá. Ah, velho. Aí é f***, mano. Aí é f***, velho. Eu não botei fé na ele, não. Acho que errou muito fácil isso. Tem um caçadinho, dá nem pra reclamar. Ó, bom ganho aqui. Não tá ainda. Não tem ward aqui. Tô chegando. Nossa, ele vai ganhar vocês. Ah, aí eu trollei. Eu trollei no W, queria. Eu trollei no Draft. Como é que é? Enxigando 2x2, você acha? Tem o ult. Hum... Só se a gente for no Epo. Tá. Vamos ver que eu vou matar o Bid antes. Se ele for B. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu não direto. Ah, o G8 tem Ignite. Ele tem ult? Ah, o G8 voltou agora, irmão. Você cobra, você cobra? O G8 voltou agora, bro. É, o G8 assistência pro pai. Beautiful, beautiful. Ah, eu queria pisar, velho. Tá, tá safe, tá safe. Vou atendendo. Vai perder o 2x2. O Eko nem fez nada, velho. O Eko tá... Eles são muito mais fortes. Eu tenho as três aqui do jogo. Solinho aqui, o G8. Pum, pus 1500 na bag. Tô bem forte, tô bem forte agora. Pô, BNTP top, a gente faz cara altinho. Ô, 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 BNTP, BNTP, BNTP. Vou dar um daninho ali. E aí, ali, ali. E vou dar pro Dely, dar pro Dely. Não, não, viu? Tá, eu tô morto. Não, Eko. Pega o Dely, pega o Dely, não deixa o cara entrar não. Nice. Pega o Dely. Tchau, tchau, tchau. Dá um pro Caçadinho, que ficou os armas do jogo todo, mano. Tem o resto de matar todo mundo, velho. É isso. Eu quero uma kill, mano. Eu quero uma kill, velho. É isso, é isso. Eu quero uma kill, velho. Brabo, brabo, eu não. Brabo, eu não. Vamos ganhar. Vamos ganhar, subir de L, cara. Vou fazer um kill agora, hein, Odão. Não vou fazer um kill agora, mano. Vou fazer um kill agora. Vou fazer um defunto e depois eu faço MR. Só pra chegar nos caras. Já tem muito dano no meu time, velho. Só carriesão. Eu só preciso ser o bobão que vagabundo usas skills, tá ligado, gente? Vou entrar aqui, ó. Entrei. É que eu tô longe, mano. Vou usar ele pra chegar perto dos outros e um BOOM! É isso, velho. Você não vai pegar esse lag, não é orf, velho? Você vai pegar, pô. Você vai pegar, 7%. Cuidado. A ele pode roubar. Então, pera aí, pera aí, Odinho. Eu sei que vou voltar. Eu? Não, o Echo tá morto. Eu acabei de nascer. Ah, então voltarei. Tá chegando aí. Meu Deus. A Ashe morreu igual um minion, velho. A Deca é muito ruim alguma situação, né? Tá porra. Um Echo aqui. Veio o irmão dele. Ó, o cara foi. Nice. A cena fechou. Um Echo aqui. Um Echo. Muito zero, velho. Pobo. Vai pegar ainda? Dá. Tem que esperar do rei. Dois low. Dois low. Dois low. Um Echo. Um Echo. BOOM! Nice. Meu Deus. Vou pro top. Tô com trancadinha. Muito difícil limpar a deva sozinho, mano. Limpar o ar de sozinho. Não, deixa comigo. Deixa comigo. Tem a pressão toda aqui no bagulho. É, a gente esperava você. Cara, os caras até agora não foram top, Yoda. Perderam três waves, mano. Pera, eles não vão barro, mano. Cara, o que que a Yumi tá fazendo solo, velho? Meu Deus do céu. Não, o caçadinho... Nossa, a Yumi se matou. Se matou mais ou menos. A Yumi também. E a Yumi também. E a Yumi também. Cara, qual foi, mano? Yumi, fica dentro do Cass, eu ou o Yoda. Mais ninguém. Não anda solo. Não anda solo, Yumi. O cara é um deus, mano. Tudo o que a gente precisar, Yoda, tudo. TP tá up, TP tá up. Dá pra te dar não? Tô na TP. Não! Você não sabe como é que funciona o Yoda, velho? Cadê, mano? Time? Eu tô. Quem você fechou, quer dizer? Era o time, mano! Não, 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 não. Eu tentei fazer a minha parte. Tô sem ultimo, só pra avisar. Ó, aí não tô só em mim. Dá um catchback. Deixa a Yumi curar. Deixa a Yumi curar. Tô fora da face. Mataram o treino daí. Vou atrás de cara. Tá, eu só fiz uma brincadeirinha ali, mas... É isso. Cara, dá pra fazer muita play. O cara tá sem flash. Eu tenho espada do rei e defundão. Eu vou base ainda, viu? Mas esse eu demorei muito mais reset. Volta a build desse moleque. É muito cara, velho. Que isso? Ó! Vai cair, top, eu acho. Por que não segura esse cara? Matei aqui, ó. Ó, top tá aqui. Pega esse cara. Pera, tô no doidinho pra você. Trocar isso aí, ele. Beautiful, beautiful, Yodon. Pio, Yodinha. Uh, vou até continuar aqui no mid, mano. O cara merece, rapaziada. Vai ficar pegando esse boneco mó no dedo. E aí eles levam muito a sério o boneco, tipo, que não tem... Boneco brain dead, tá ligado? Boneco que você não precisa ter skill pra jogar. E aí ele sai só apertando o ataque, tá ligado? O cara ganha 40% de crítico nível 1. Ele só vai pra cima, mano. O cérebro dele desliga. Ah, sabia. Mas tem um cara aqui, velho. Agora é o barão deles. Não tô aí, não. Que barão deles? Uh, nice! Que barão deles? É caçadinha em Umi. É caçadinha em Umi, Yodão? Uh! 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 Aquele barãozinho que você salvou, salvou a parte, tio. Fez todo mundo destiltar e seguiu o jogo, ganhou o tempo. Vai pra ser drag também, viu? Ah, nossa, nossa. E aí vamos pegar, porque é a alma deles, velho. Beleza. Eu queria ter esperado a ser mais cedo, cara. Até assim. Uh! 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 Tchau, 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 tchau.